A agenda presidencial é pauta da jornalista Denise Rotenburg. Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, o presidente Lula aproveita esse período aí pré-carnaval para inaugurar obras e entregar casas Brasil afora. Hoje, por exemplo, ele esteve no Rio de Janeiro e fez ali uma solenidade que o governo está chamando de solenidade simultânea, porque Lula estava em Magé, no Rio, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin estava lá na Bahia e ficava ali aquela coisa de colocar os vídeos de todas as entregas aí em quatro estados. Portanto, é a pressa do governo em fazer todas essas entregas antes do período eleitoral, quando essas solenidades ficam proibidas pela legislação. Agora, por que Lula tem tanta pressa? A ideia é ver se ele consegue ali promover os candidatos mais ligados ao seu governo. Ele vai, inclusive, a Belo Horizonte, que deve ser a única capital dos três grandes estados eleitorais, que são ali São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Belo Horizonte é a única capital, a capital de Minas Gerais, é a única onde o PT deve ter candidato próprio ao governo da cidade, à prefeitura de Belo Horizonte. Portanto, Lula estará lá nesse sentido também de tentar aí dar uma alavancada no candidato do PT, que é o deputado Rogério Corrêa. Mas isso não está tão fechado entre os aliados do presidente, porque o PSD de Gilberto Kassab, que tem um pé em cada canoa nesse cenário político, o próprio Gilberto Kassab é secretário de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Esse partido tem vontade de disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Mas isso não está ali plenamente fechado pelo PT, apoiar o candidato de outro partido. Eles querem, sim, ter candidato próprio, pelo menos nesta capital, já que as outras duas, Rio de Janeiro e São Paulo, eles devem apoiar, no caso de Guilherme Bolsa, a chapa já está fechada ali com Marta Suplicy na vice, e no Rio de Janeiro, eles devem apoiar Eduardo Paes, a reeleição. Portanto, muita calma nessa hora, porque 2024 está só começando, mas muita calma nessa hora para quem apura tudo por aqui em Brasília, porque quem está na política já está há mil por hora atrás de votos pelo Brasil. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.